Bom, então Flávia, um nome maravilhoso, né? Flávia combina com poesia, com i, alegria, né? Flávia, o que é pra você, que você já estudou, tem vários amigos estudando lá, conhecidos, né? O que é ter estudado no colégio na Inhamate? Nossa, foi uma experiência maravilhosa. É uma escola que é muito família, se preocupa muito com o bem-estar dos alunos, se preocupa muito com os alunos, investe na arte, no esporte. E pra mim foi maravilhoso, me fez decidir a minha carreira profissional, tive ótimos professores, foi maravilhoso. Então você pode falar, assim, de amigas que passaram por lá, e depois que teve, você conhece alguém que teve, vizinha sua, que passou por lá ou está lá. Claro, conheço. Do seu universo, me fala. Inclusive a minha maquiadora de hoje, o irmão dela estuda no colégio na Inhamate. A Jéssica Nascimento, é. O irmão dela. O irmão dela. Qual que é o nome do irmão dela? Guilherme Nascimento. Então, e eu sei que no dia a dia, eu encontro com pessoas que, no supermercado, no dia a dia, na feira, um abração, Maria de Fátima Cordeiro, no Facebook, Maria de Fátima Cordeiro, que tudo que está aqui, ou quase tudo, principalmente essa taça aqui, vamos nos brindar? Brindar a vida. A vida, esse momento. Brindar a natureza, os pássaros que estão por aqui, as borboletas, né? Com certeza, é esse momento, né? É, esse momento sublime, comemorando a vida, porque a gente tem que pensar em tudo de maravilhoso. Com certeza, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? É, nessa fase delicada que nós estamos saindo. Sim. Vamos falar que já saiu. Deus é tão glorioso, maravilhoso. Obrigada, Deus. Obrigada, Dom Supremo. Obrigada, o grande arquiteto da natureza que é Deus. Como vocês quiserem chamar, Deus é tão poderoso, né? Tão glorioso. Obrigada, porque Jesus, o que ele mais fazia na vida era meditar, né? Meditar é uma oração. Com certeza. E o Fábio... Fábio Júnior. Fábio Júnior fala que a letra de uma música é uma oração. Então, vocês procuram ler muita poesia, letra de música que traz algo positivo, muito romântico, né? Mais uma vez, um brinde. Aí tem que tomar, brinde a vida. Um brinde. Um brinde. É bom sempre, de manhã, um suco natural, esse é de couve, pode ser só de couve, ou couve com laranja, como acharem melhor, né? O suco verde é maravilhoso. O suco verde, né? Então, tem gente que fala assim, nossa, eu tenho que tomar esse remédio, eu quero trabalhar na hora de tomar o remédio. Tudo bem, você tem que tomar o remédio, que o remédio faz bem. Mas pra precaver, né? Pra você não ter doença, nada como uma dieta natural, né? Mais frutas, né? Sim, com certeza. Mamão é bom pra pele, bom pro cabelo. Alimentação saudável, né? A couve, né? Porque quando você fala de saúde, de educação, tá ligado também, né? Com certeza. Eu acho que a educação é você ensinar com o aluno, ele não precisa entrar na USP. Se ele quiser, ele vai entrar na USP. Mas pra isso, precisa o quê? Estudar. Estudar. É muito importante. Então, é importante que o aluno saiba, além das matérias, né, do currículo, ele tem que estudar também outros livros que são dedicados à USP, a grandes faculdades públicas, né? Que hoje em dia, infelizmente, o aluno que vem de faculdade pública é exatamente aqueles que tem poder aquisitivo maior, né? Sim. E os que ficam em escola particular, não tem condição, tempo pra poder trabalhar, tem que pegar ônibus, né? Eu até vou falar aqui pro nosso querido prefeito, né? Que mais ônibus, né? Por que não? Nós precisamos de ônibus. Mas mais, mais, que eu penso na saúde, é mais creche, creche, emprego, emprego. E eu sei que é um momento que também, eu não posso estar falando de política, mas não sei, a gente respira e inspira a política, né? Quando você vai comprar o seu pão, você sabe como é que é, né? Claro, tudo é política, né? E a saúde é o quê? É o povo ter condição de inspirar amor. O amor tá ligado à sua alimentação, né? Quando você põe uma mesa assim, como tá aqui, eu falo a verdade, é que as frutas, o mamão e o abacaxi é natural, o outro é só pra decoração. Uma mesa maravilhosa. E a mesa, então, tem o quê? Um suco verde, uma couve, né? Mas hoje é difícil a pessoa ter até uma couve, né? Pra comer uma couve que... Verdade. E todas as frutas vermelhas, que é formato de coração, mais a maçã, morango. Então, todo mundo tem, por exemplo, tem insônia, mas eu sempre falo, faz um chá com duas maçãs, assim, grandes, faz com a casca, fica, toma e depois ainda come. Porque a casca já é uma vitamina, né? É, também, ela tem que lavar bem, né? Ainda mais essa água, uma esponjinha à parte, pra deixar de molho, né? No clodo. Bom, então, como eu tenho que falar de saúde, a gente tem que falar. O doutor Bactéria, um biólogo famoso, ele fala que nesse momento, você não pode usar ar-condicionado nem ventilador. Isso eu sempre soube, nem o vidro do carro, principalmente porque não tá muito vento, porque faz mal o quê? Olho, cabelo e pele. Quem tem muito que usar ar-condicionado, até você pode deixar ele sozinho ligado, até ficar bem geladinho o quarto. E esse... Deus é tão maravilhoso. Vocês perceberam, a gente nem teve inverno, né? Sim. E isso é bom pra sol, sol que vem nos visitar, todo irradiado de energia, de amor, de paz. Obrigada, obrigada. Bom, aí eu quero que você...